Música Luz, câmera, ação O Terroir 2012 tá só começando Música E o Terro a TV de hoje está nos bastidores do ensaio da banda base Um time de primeira Dá só uma olhada No baixo, Calibre Nas guitarras, Félix E Pio Lobato Na bateria, Vovô E Adriano No sax, Esdras Na percussão, Trio Manari Kleber, Márcio e Nazaco E os mais novos integrantes do time Que já chegam com uma responsabilidade de tanto No teclado, Edgar Violino e bandolim, ela, Jade Oi, Pardal Você vai ver só Porque eu tô sentindo uma foto danada de você Mas ele colocou uma pessoa bacana Que é o Edgar Colocou a filha dele, a Jade Que é uma fofa E... Tão tendo trabalho Porque a outra galera, assim Que já tava junto Já com a gente Já é mais fácil, né? Já conhece os arranjos e tudo E eles tão tendo que correr Pra pegar tudo agora, assim A jato Mas vai dar uma beleza também Não que o Pardal seja, né? O Pardal é bonito Mas é melhor a sua filha Mais linda, né? Só tinha homem nessa banda Agora vai ter uma mulher, né? A experiência de tocar na banda base Tá sendo muito especial Também porque desde criança Eu conheço alguns desses músicos Me viram crescer como Calibre E também porque a gente tá Eu e o Edgar Que é pianista Estamos substituindo o meu pai Que fazia a direção do show Fez os arranjos Então é realmente complicado Tanto que tiveram que chamar duas pessoas Pra substituir Porque é uma função De muita responsabilidade Então tá sendo muito especial Tocar do lado desses músicos Começando aí o caminho ainda Mas tô muito feliz Com a oportunidade No total Serão mais de 100 horas De passagem de som Em 21 dias de ensaios Haja trabalho Pra ficar tudo pronto E afinado Quer saber de tudo O que acontece nos bastidores Do maior festival nacional Da música paraense É só ficar ligado No Terro a TV Até a próxima Tchau Tchau Tchau